Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo babadeiro pra vocês Eu selecionei aqui umas 5 máscaras pra vocês, nacionais, com efeito de máscaras importada Que são aquelas máscaras maravilhosas, que parece que é muito cara, mas cabem no nosso bolso Não é tão baratinha, né, como por exemplo 10 reais, mas são máscaras que dá pra fazer um esforçozinho e comprar Porque o resultado é excelente, parece que você tá usando um produto importado Ou que você acabou de sair de um salão de beleza, tá bom? Então eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo Não esqueça de deixar aquele likezinho aqui pra me ajudar, porque é bem importante E de se inscrever aqui no canal se você é novo, se você é nova por aqui e acabou de chegar Se inscreve, deixa o seu likezinho, ative o sininho, agora vem comigo E a primeira máscara nacional que dá um efeito de máscara importada é a LX Premium Alto Impacto da Estronda Essa máscara aqui é maravilhosa Ela é porreta, muito potente, se você não tomar cuidado Ela pesa no seu cabelo, se você tiver o cabelo muito fininho, assim como o meu E o seu cabelo não tiver muito ressecado, ela vai pesar, tem que tomar cuidado Ela pesou no meu cabelo, eu até gravei vídeo aqui pra vocês Tem resenha aqui no canal que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês, tá bom? Ela é branquinha, olha, muito consistente e ela mina uns óleozinhos, tá vendo? Ela mina óleo, não sei se tá dando aqui pra vocês verem Ela é muito nutritiva, ela é muito porreta e ela é muito cheirosa Ela tem cheiro de máscara importada mesmo Ela deixa o cabelo muito cheiroso Ela é uma máscara liberada para low pool e ela é maravilhosa Ela tem ativos especiais na sua composição Que realmente trata do fio E se o seu cabelo estiver muito ressecado, essa máscara aqui é ótima Eu paguei, foi 50 reais no mercado livre Nela, ela é maravilhosa Valeu a pena porque ela é muito boa Ela contém 250 gramas Mas ela é aquele tipo de máscara Igual a Kerastase Que rende horrores Você pega um pouquinho, aplica no cabelo E ela dá conta Então vale a pena Cada centavo Porque o resultado dela realmente é a segunda máscara Que no meu cabelo dá esse resultado de máscara importada De tão bonito que fica o meu cabelo com essa máscara Eu já estou no segundo pote Que é Cavalo Forte da Haskell Essa máscara aqui, ela é maravilhosa É a minha máscara favorita da Haskell E ela dá um resultado de máscara importada no meu cabelo Eu deixo o meu cabelo maravilhoso Ela é muito cheirosa Eu amo o cheiro dessa máscara Ela é branquinha Consistente Esse daqui já é o meu segundo pote E ela contém na sua composição A biotina, o pantenol, o queratina Ela dá força aos cabelos Brilho, deixa o cabelo muito bonito Trata do cabelo Sem deixar o cabelo com aquele aspecto grosso Rígido Então ela vale a pena E ela é uma máscara que é liberada para low pool Então ela é ótima E a terceira máscara maravilhosa que eu amo de paixão É a Let Me Be, Build History da Pro Salon Essa máscara aqui é maravilhosa E ela possui os três ativos das três etapas do cronograma capilar Hidratação, nutrição e reconstrução Você pode encaixar aí nas três etapas do cronograma Ela é maravilhosa Ela é assim, olha Branquinha Tá vendo? Consistente Muito cheirosa Tem um cheirinho muito bom E ela também é liberada para low pool Serve para todos os tipos de cabelo Ela é maravilhosa Essa máscara aqui é muito boa Ela dá um resultado excelente no cabelo Parece que você acabou de sair do salão E a quarta máscara É a Mel Capilar Da T-Hell Profissional Que é uma máscara maravilhosa Repositora de colágeno Ela vai tratar do seu cabelo Se você tá com o cabelo quebradiço Fragilizado Ela é muito boa É um mel Parece mesmo um mel De verdade Dá até vontade de comer Tem cheiro de mel Ela é muito boa Ela fortalece os fios Deixa o cabelo maravilhoso E ela é totalmente liberada Para as técnicas low e no pool Ela é ótima para tratar dos fios danificados Ela é muito boa Também não é testada em animais E a quinta e última máscara Mas não menos importante Que eu amo o resultado que ela dá no meu cabelo Ela dá um tratamento excelente no meu cabelo É a cauterização capilar da Forever Lis Ela é bem cheirosa Tem um perfume doce Um perfume muito bom Eu não sou muita chegada a perfume doce Mas o perfume dela é maravilhoso E o tratamento que ela dá no cabelo é excelente Ela contém a queratina brasileira Ceramida, geléia real E ela é liberada para low pool Ela é branquinha Muito boa de enluvar De aplicar no cabelo Ela é maravilhosa Eu amo essa máscara aqui E também não é testada em animais Então essas são as máscaras Que eu trouxe hoje para vocês Que dão um resultado excelente De máscara importada Parece que você gastou rios de dinheiro Mas cabe no nosso bolso Tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo Deixe aquele likezinho aqui para me ajudar Se inscreve aqui no canal Se você é novo Se você é nova por aqui Deixe seu likezinho Um grande beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau